A cidade de Paris já vive o ambiente dos Jogos Olímpicos que, na verdade, iniciaram nesta quarta-feira. A delegação moçambicana já está instalada aqui na Vila Olímpica, que está aqui nas minhas costas, onde todas as delegações estão hospedadas para participar neste evento. O chefe de missão de Moçambique, nesses Jogos Olímpicos, Francisco Maldéia, confirmou que os atletas Alcinda Panguana e Matthew Lawrence serão os porta-bandeira da missão moçambicana neste evento, algo que já havia sido afirmado e noticiado pelo lance MC. Neste momento, toda a delegação desportiva está na fronteira. Fomos em data de Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto